Fala aí, pô, como a gente fala aqui dessas questões do futuro, do trabalho, né, essas coisas Olha aí, essa semana eu tô fazendo entrevista, né, fazendo algumas entrevistas Quero ver se dentro de dois meses eu consigo aí um projetinho, alguma coisa bacana pra tocar esse ano E no meio disso apareceu uma oportunidade, cara, numa startup Eu fiz uma entrevista praticamente por WhatsApp com os caras, assim, e-mail E pô, agora eu tô aqui em casa fazendo um testezinho Se tudo der certo, segunda-feira, tamo aí começando já a trabalhar, cara, de casa, home office É o que eu gostaria mesmo, é isso aí, home office Porque, pô, cruzar a cidade todo dia aí é bem complicado, né, São Paulo tá numa fase agora muito ruim Com as pontes caindo, por incrível que pareça ele prejudica o trânsito Assim, na cidade inteira, saca? Não é só no local da ponta, né, a gente tá bem longe das pontes e a gente sente os efeitos Então, pô, você ter a oportunidade de trabalhar assim, ó, tá um calorzão, ó, pô, tô aqui sem camisa Fazendo um negócio, isso aqui é muito bom, velho, isso aqui é muito gostoso É muito, eu acho muito bom, assim, a perspectiva que a gente tem de futuro aí Nas evoluções tecnológicas e transformações no mercado de trabalho e em outras áreas também Pô, é uma qualidade de vida muito melhor, né, você vê, tô aqui na minha casa De, sem camisa, tranquilo, fazendo um testezinho aqui E é muito mais produtivo, cara, é, eu particularmente sou muito, gosto muito, cara O ideal mesmo é assim, você chegar num ponto que você não precisa mesmo trabalhar Mas como é que não cheguei nesse ponto? Então é bom a gente ter essa possibilidade Eu gosto do que eu faço também, saca? De programar Muita coisa ruim, assim, que tem do trabalho, do mundo corporativo É aquela coisa de horário, essas coisas de... Não é nem horário, o problema é você ter que sair da sua casa e ir até lá, pô Você demora pra chegar e depois você demora pra voltar Então é isso aí, acho que muito produtivo, isso aqui é muito positivo O futuro é brilhante, isso só tem a melhorar Coisas curiosas que acontecem nesse mundo aí de programação, né De oportunidade de emprego, essas coisas, que é curioso pra caramba Mesmo numa área como a TI, programação, né Com computador, tá ligado, tem tudo a ver Mas ainda assim existem processos seletivos Ainda que você faz as coisas em papel, saca? Em vez de te dar um computadorzinho pra você fazer um projetinho Você faz em papel, cara E é um negócio assim bem esquisito, tá ligado? Então, olha, então... Acho que o melhor tipo de teste que tem é esse aqui Você pega o negócio, você vai no computador, te dá um problema Você tem um caso e resolve, né Inclusive é o meu tipo de teste favorito, né Aqui, no caso, eu vou construir uma aplicação Algumas tecnologias que eu nunca mexi, na verdade, né Mas, na verdade, até mexi um pouquinho com o Bootstrap, com o Angular, né Mas, assim, pouca coisa O que eu tô fazendo aqui já é mais, assim, aprofundado Do que o que eu já fiz anteriormente E aí, o que pega é o quê, pô? Ao mesmo tempo que eu tô fazendo uma prova aqui pro negócio Eu tô estudando e aprendendo um conceito novo aqui de programação, né Que é, pô, basicamente tudo isso aqui é baseado em JavaScript, né Porque, se pensar, na minha época de programador, assim, que eu comecei JavaScript a gente usava pra fazer validação, saca? Só isso de... Se o usuário digitou um campo, se não digitou Agora hoje você consegue programar tudo em JavaScript, cara Uma coisa assim... A evolução dessa linguagem é um negócio sensacional E aí, como ela já é atual, né Ela vem da evolução dessas outras linguagens Ela acaba pegando um ponto, assim, muito... Tipo, fica muito fácil fazer as coisas Porque cada linguagem nova que vem Ela se propõe a resolver os problemas da antiga, né Vem o Java mesmo Se eu fosse fazer isso aqui que eu tô fazendo Eu ia precisar de uma base conceitual muito maior E um trabalho manual muito maior Aqui o que eu tô fazendo, basicamente, é gerar uma... Uma lojinha de carros virtual, saca aí Ele já... Tudo, 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 assim Em JavaScript, com Bootstrap, né Angular, Node.js Guardando no banco de dados SQL Tudo na nuvem, cara Não precisei nem instalar o banco de dados aqui É muito interessante, cara Além de ser uma... Uma prova, assim Um teste que pode me dar um emprego dos sonhos Vamos dizer assim É um negócio que eu tô já aprendendo aqui no teste Se eu não passar... Mas isso aqui que eu tô fazendo Pra mim eu já cresci fazendo isso Então isso aqui, ó Show de bola, cara Eu acho muito interessante esse tipo de coisa aí Pra dar uma introdução do que eu tô fazendo aqui Pô, basicamente eu criei um API, né Da lojinha de carros aqui, né Que vai funcionar como back-end Que é o que vai guardar minhas informações aí no banco de dados Mais que L E, pô, assim É uma coisa que, velho Já tá criada aqui Eu só dei um comandinho Alguns comandinhos aqui Estalei o back e ele tá funcionando Já tá no ar Eu só preciso agora criar a minha entidade Dos carros e tudo certinho E, pô, dois itens bem interessantes Sobre fazer isso aqui Primeiro é que assim Ele é... Node.js Ele é extremamente leve A gente tá acostumado a desenvolver aí Com outros servidores corporativos Tipo WebSphere Sei lá Coisas desse tipo aí Que são pesadas Demoram pra subir Aqui não, velho Aqui tô numa maquininha antiga De um core só De um processador Dois gigas de RAM E, velho O negócio roda leve Bonito Lindo Leve Soco E funciona, cara Isso aqui, ó Sensacional Quer dizer Além de ser mais fácil de usar Ainda é mais leve pra rodar Por isso que é Muito utilizado em startups, né Porque aí você economiza E te dá uma produtividade maior 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 O que é isso?